Música 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 Com a chaveira, ele é demais Desculpando E ao chamar de chaveira Com o chaveira, ele é demais Com o chaveira, ele é demais Tem um amigo, a gente Que chama meu irmão Achou a nova cruzeira Tem povo, deixa eu cantar Com o homem que deu a vida O dia do horário e o sol Vem com o trem e o mar E você abre, ele é demais Você abre, ele é demais E ao chamar de chaveira Com o chaveira, ele é demais A gente vai, ele é demais A gente vai, ele é demais O que é isso? 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 O que é isso?